O meu primeiro contato com jogos de RPG foi através do clássico Chrono Trigger no Super Nintendo há vários e vários anos atrás. Esse jogo de RPG tem uma maneira incrível de nos transportar para universos únicos, repletos de magia, conflitos e decisões impactantes. A proposta desse vídeo é apresentar uma lista de jogos nos quais a curva de aprendizado seja amigável para qualquer tipo de jogador, especialmente para aqueles que têm pouca experiência ou estão dando os primeiros passos no mundo dos RPGs. Oi, eu sou o Gustavo, esse é o Jogo Salvo e hoje trago para vocês 10 jogos de RPG que são fáceis de se jogar. Antes de mais nada, vamos a algumas regras. O que torna um jogo de RPG fácil? Um jogo de RPG fácil é aquele que tem mecânica simples e uma curva de aprendizado suave. Sendo projetado para ser acessível a jogadores de todos os níveis de habilidades, eles geralmente apresentam um sistema de combate simples, controles intuitivos e uma interface amigável, além de explicar claramente as mecânicas do jogo e fornecer tutoriais para você não se sentir perdido ao longo do jogo. Então, eu selecionei 3 regras. A primeira é a acessibilidade. Os jogos de RPG fáceis são acessíveis a todos, independente de sua experiência anterior com jogos de RPG. A segunda regra que eu tive que colocar para fazer esse vídeo é a curva de aprendizado. Ou seja, ao contrário de jogos de RPGs mais complexos, os jogos de RPG fáceis têm uma curva de aprendizado suave, introduzindo gradualmente as mecânicas do jogo e fornecendo materiais úteis para tornar a experiência do aprendizado menos intimidante e mais agradável. E a terceira regra é a diversão imediata. Aqui, eu estipulei 10 minutos para cada jogo, ou seja, os primeiros 10 minutos de cada jogo, ele precisa ser divertido o suficiente para que você continue nele sem a necessidade de investir horas e horas em tutoriais complexos. Abrindo a nossa lista, nós temos Stardew Valley. Stardew Valley é simplesmente cativante, oferecendo uma experiência de jogo incrivelmente relaxante. Com o cenário agrícola, ele permite que os jogadores cultivem plantações, criem animais e explorem um mundo virtual encantador. Tudo isso no seu próprio ritmo, sem pressões, de prazos e criando uma atmosfera cada vez mais descontraída. O segredo do sucesso de Stardew Valley não está apenas na jogabilidade envolvente, mas também na diversidade de atividades que lhe oferece. Desde a tranquilidade de pesca, até a emoção de explorar cavernas misteriosas, o jogo mantém os jogadores envolvidos em uma variedade de opções, o que contribui ainda mais pela sua longevidade e apela a uma ampla gama de jogadores. A Obsidian tem uma reputação sólida como mestre na criação de RPGs, embora alguns dos seus títulos possam parecer um tanto quanto complexos para alguns jogadores. No entanto, uma joia em seu catálogo, The All The Worlds, destaca-se por sua notável acessibilidade, oferecendo uma porta de entrada amigável para qualquer tipo de jogador. O jogo ganhou popularidade não apenas por sua qualidade, mas também por sua abordagem amigável ao público. The All The Worlds adota um formato mais compacto, o que pode ser um ponto positivo para aqueles que se sentem sobrecarregados por jogos mais difíceis. Essa característica torna o jogo atraente para uma variedade de públicos, desde os jogadores iniciantes do RPG até aqueles que preferem uma experiência mais direta e envolvente. Embora alguns fãs dedicados do RPG possam achar The All The Worlds menos desafiador do que outros jogos comparados ao Obsidian, isso se torna uma vantagem para novatos no gênero, oferecendo uma transição suave para o vasto universo dos jogos de RPG. Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake se destaca como uma escolha excelente para iniciantes do mundo RPGs. Graças a uma narrativa envolvente, um sistema de batalha intuitivo e visuais impressionantes, na pele de um mercenário a serviço do grupo eco-terrorista Avalanche, os jogadores embarcam em uma missão épica para salvar o planeta das garras da Malévola Shira Corporation. O sistema híbrido de combate, que mescla elementos em tempo real com turnos, oferece uma jogabilidade estratégica proporcionando aos jogadores uma experiência dinâmica e envolvente. A narrativa do jogo é bem estruturada para ser fácil de se seguir, o que é perfeito para aqueles que estão iniciando no mundo dos RPGs. Além disso, Final Fantasy VII Remake foi cuidadosamente desenvolvido para atrair novos adeptos ao mundo dos RPGs, apresentando uma variedade de modos de dificuldades que vai atender a jogadores de todos os gostos e níveis de interesse. Assim, fica evidente que esse RPG não apenas celebra a rica tradição de Final Fantasy, mas também serve como uma entrada gloriosa para aqueles que desejam entrar no gênero de forma acessível e emocionante. Yakuza Like a Dragon não só se destaca como um convite especial para novos jogadores da série Yakuza, mas também como uma ousada reinvenção que mantém a qualidade e a excelência da franquia. O Ryu Ga Gotoku Studios, ao trazer uma mudança tão significativa na jogabilidade, demonstra um compromisso claro em inovar e manter a série mais vibrante. Ishibankasuga, o protagonista carismático, não só adiciona uma camada única de humor à seriedade do jogo, mas também representa um novo capítulo emocionante na rica história da série. O sistema de combate baseado em turnos, embora fácil de entender, oferece nuances estratégicas que mantêm o jogo cada vez mais único. Além disso, as missões secundárias peculiares e os minijogos, além de proporcionar uma pausa agradável durante a campanha, contribui para a construção de um mundo envolvente e multifacetado. Yakuza Like a Dragon não apenas convida os novatos a experimentar a série, mas também oferece uma experiência inovadora e recompensadora para os fãs de longa data do jogo, destacando a versatilidade e o compromisso contínuo do estúdio com a qualidade e a inovação. Immortal Fenyx Rise Immortal Fenyx Rise não é apenas um jogo parecido com Assassin's Creed Odyssey, mas também se destaca por sua narrativa envolvente, que mistura mitologia grega com um toque leve e humorístico. A história, contada através da perspectiva de Prometheus e Zeus, oferece uma experiência única e divertida, mantendo a grandiosidade épica e característica da mitologia. O sistema de combate equilibrado do jogo combina a ação e estratégia permitindo que os jogadores enfrentem emocionantes desafios contra uma variedade de inimigos mitológicos. Além disso, a exploração do mundo aberta é realmente rica com vários quebra-cabeças e paisagens magníficas, proporcionando uma experiência visualmente deslumbrante e intelectualmente estimulante. Com a estética visual vibrante e única, Immortal Fenyx Rise cativa tantos novos jogadores quanto veteranos, oferecendo uma empolgante jornada mitológica repleta de desafios intrigantes e momentos cômicos. Esse jogo se destaca como uma adição notável ao mundo dos jogos de RPG, proporcionando uma experiência acessível e divertida a um público diversificado. A série de jogos Ni no Kuni é um jogo com estilo de arte nos estúdios Ghibli e se você ainda não se aventurou no mundo dos RPGs, os dois jogos da série são a introdução perfeita. Os gráficos suaves e a história emocionante vão te conquistar a todo momento. Apesar de muita semelhança entre os dois jogos, com uma estética visual única e a narrativa rica, eles têm suas diferenças notáveis, especialmente no sistema de combate. No primeiro jogo, você usa criaturas nas batalhas, o que é super legal, pois ele não depende apenas dos personagens principais na luta. Já no segundo jogo, os personagens estão diretamente envolvidos no combate, mas também podem invocar criaturas para ajudá-los durante a batalha. Essas pequenas diferenças tornam cada título único, trazendo uma variedade e agradando tanto aos novatos quanto aos fãs experientes de RPGs. A jornada é bastante encantadora e diversificada, no qual você basicamente vai estar jogando um filme de animação com uma boa história, bons gráficos e boa jogabilidade. Não se deixe enganar pelo charme irresistível de Tunic, vai em frente e rende-se a esse encanto de jogo, porque é simplesmente incrível. Esse jogo apresenta uma estética deslumbrante, com um estilo de arte colorido, que lembra bastante o visual de Link's A Walking. A trilha sonora também é bastante bonita e o protagonista, uma adorável raposa empunhando-se a espada, se destaca. Apesar de parecer um jogo de ação e aventura isométrica simplista à primeira vista, claramente inspirado nos primeiros jogos da série Zelda, esse jogo vai desafiar tanto a sua mente quanto as suas habilidades de combate. Longe de ser apenas um Zelda infantil, como pode sugerir o seu carismático herói, o jogo surpreende com seu combate desafiador e puzzles complexos. Falando agora da quinta série, ou melhor, falando agora de Power World, esse é um jogo de mundo aberto em acesso antecipado, desenvolvido pela Pocket Pair. O jogo é basicamente uma mistura de Pokémon, Ark Survival e Stardew Valley, com uma pegada cômica, até porque a quinta série está dentro de nós o tempo todo durante o jogo, e para você que já jogou, você sabe do que estou falando. No jogo, você assume o papel de um jovem que se muda para uma nova cidade, em um mundo onde humanos e criaturas chamados Paus vivem lado a lado. Você pode capturar Paus, treiná-los e usá-los para ajudá-lo em uma variedade de tarefas, como explorar o mundo, lutar contra inimigos e construir sua base. Power World é frequentemente comparado a Pokémon, pois ambos os jogos envolvem captura e o treinamento de criaturas para lutar. No entanto, existem algumas diferentes importantes entre os dois jogos, que é bom deixar bem claro. Em Power World, os Paus são criaturas mais realistas e diversificadas do que os Pokémons. Eles variam em tamanho, forma e habilidades, e podem ser usados em uma variedade de tarefas, além do combate, por exemplo, alguns Paus podem ser usados para transporte, enquanto outros podem ser usados para coletar recursos. A curva de aprendizado de Power World é relativamente suave, o jogo começa ensinando aos jogadores os conceitos básicos de captura e de treino dos Paus. À medida que os jogadores progridem no jogo, eles apresentam novos recursos e mecânicas. De todos os jogos aqui dessa lista, Disco Elysium pode ser o mais desafiador de apresentar aos iniciantes. Disco Elysium é um jogo verdadeiramente único que oferece uma experiência imersiva e desafiadora. O jogo pode parecer complexo à primeira vista, com mecânicas intricadas e uma abordagem diferente do convencional. No entanto, é importante destacar que é acessível, pois não possui um estado de falha ou combate, encorajando os erros como parte da jornada e transformando esses erros em momentos de alegria e descoberta. A rica narrativa de Disco Elysium é um dos seus pontos mais fortes e marcantes, com escolhas significativas que moldam a história de acordo com as decisões do jogador. O jogo aborda temas profundos como política e filosofia de uma maneira única, proporcionando uma experiência de jogo verdadeiramente singular. Ao se aventurar por esse mundo no ar, os jogadores encontrarão personagens memoráveis e uma trama não linear. Disco Elysium oferece uma experiência desafiadora porém recompensadora que mergulha os jogadores em uma narrativa envolvente e em um mundo rico em detalhes. Fable é uma série de RPGs que conquistou o coração dos jogadores do mundo inteiro, conhecido principalmente por proporcionar uma experiência imersiva no mundo dos jogos de RPG. Sua característica mais marcante é a abordagem única em relação à moralidade. As escolhas do jogador moldam o desenvolvimento do personagem, influenciando como o mundo reage à sua jornada, transformando-se em um herói virtuoso ou um vilão impiedoso. Fable 2 e Fable 3 expandem ainda mais essa dinâmica introduzindo o conceito de pureza na equação. Por exemplo, se você decidir beber a noite inteira, isso pode aumentar a corrupção, enquanto são escolhas boas, por exemplo, de você comer todos os vegetais na hora do jantar, aumenta ainda mais a sua pureza. Embora simplificada na forma de videogame, isso adiciona uma camada intrigante à experiência, mergulhando os jogadores no espírito de interpretar personagens de fantasia. Essa abordagem inovadora da moralidade e pureza não apenas enriquece a narrativa, mas também oferece aos jogadores uma oportunidade única de moldar e personalizar o destino do seu personagem. Fable continua a ser uma série querida, destacando-se por sua capacidade de criar mundos cativantes, onde as escolhas do seu jogador têm um impacto realmente significativo durante toda a narrativa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau.